Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma participação aqui no canal Uma querida que aceitou dar o seu depoimento sobre cidadania europeia Algumas pessoas tem dúvida, né? Sobre cidadania europeia Quais são os direitos, quais são os deveres Se realmente é muito melhor vir pra Portugal com cidadania Ou de repente você que não tem Você pode pensar que só quem vai se dar bem Ou só quem vai conseguir as coisas são cidadãos europeus Enfim, muitas pessoas tem essa dúvida Tem essa curiosidade pra saber sobre cidadania europeia E essa minha querida amiga, tá? Ela aceitou dar o seu depoimento Ela tem cidadania europeia, tá? E ela veio pra Portugal Ela escolheu Portugal pra fazer o seu mestrado E ela diz um pouquinho do lado bom E do lado de repente nem tão bom assim Porque às vezes não faz nem tanta diferença assim De ter uma cidadania europeia Então vamos ouvir um pouquinho com ela Pra saber a opinião dela Já vai deixando joinha pra ajudar Me siga também nas redes sociais Deixe que as suas opiniões Sobre as suas questões Enfim, eu sempre gosto de te ouvir aqui nos comentários, tá bom? Então fica aí com ela Um grande beijinho pra vocês E até o próximo vídeo É... Meu nome é Bárbara Rossi Eu sou brasileira Tenho cidadania italiana E eu vim pra Évora fazer mestrado Em práticas artísticas e artes visuais E, bom As pessoas perguntam Como é que ia chegar aqui Tendo cidadania europeia Olha A coisa... A primeira coisa que eu falo É que a parte mais fácil É realmente a documentação É pra você sair do país Sair do Brasil Foi muito fácil Por causa da cidadania italiana Porque eu entrei aqui Com o passaporte italiano E não com o passaporte brasileiro Então pra isso eu não precisei tirar visto Né? Porque a Itália e Portugal Estão na comunidade europeia Então eles têm uns acordos Eu não precisei de visto E aí nisso eu não precisei esperar mil anos Eu não precisei pagar mil taxas Então essa foi a parte muito boa Foi muito simples Só comprei a passagem e vim Então realmente é uma diferença grande Entre brasileiros que não têm cidadania italiana Europeia As pessoas perguntam Como é que é trabalho aqui Pra quem tem cidadania europeia Bom Algumas coisas são realmente mais fáceis Por exemplo Você tira a documentação Mais rápido aqui E aí você também Precisa de menos documentos Então você precisa ir na seguridade social E lá eles vão te pedir menos documentos Do que em relação aos brasileiros Então de repente Você consegue chegar aqui Em uma semana Ter toda a sua documentação pronta Pra você poder trabalhar Que na verdade foi o que aconteceu comigo Eu consegui esse trabalho em uma semana E eu já tinha toda a documentação Então pra mim foi muito fácil Essa parte Primeira coisa que Um brasileiro com cidadania europeia Precisa fazer Quando chegar aqui em Portugal É procurar a Câmara Municipal Da sua cidade E lá eles vão te dar um certificado De que você é membro da União Europeia E você tá residindo no país tal No endereço tal Com esse documento Que vai ser o seu comprovante de endereço também Você é reconhecido como europeu aqui Você mostra seu passaporte Paguei uma taxa de 15 euros E consegui essa declaração No mesmo dia Tudo muito fácil e rápido Pelo menos aqui em Évora Então essa declaração Me ajudou também a procurar o trabalho Porque aí eu tinha a documentação pronta Pra poder ir Nas outras instantes Seguridade social Finanças E procurar outros números Que você precisa ter aqui Bom, uma coisa que eu gostaria de desmitificar É que bolsa Pelo menos na Universidade de Évora Se você é europeu Não tem tanta oferta Na verdade eu não encontrei oferta Eu encontrei oferta Pra bolsas pra portugueses Mas não pra europeus Então meio que é uma ilusão Você chegar aqui Achando que vai encontrar bolsa Só porque é europeu Na verdade não é muito assim não Eles dão preferência pra portugueses Obviamente E uma coisa que também eu queria comentar É que a cidadania italiana Me ajudou muito a tomar a decisão De vir pra Portugal Porque como eu tinha cidadania europeia Eu podia escolher qualquer país da União Europeia Mas eu escolhi Portugal Porque tem a facilidade Tanto da língua Tanto da burocracia com documentos Então eu não precisei traduzir documentação Pra chegar aqui Só precisei apostilar com a apostila de Aia Então foi um pouquinho mais tranquilo Em relação a isso Porque realmente podia escolher qualquer país da União Europeia Mas aí eu fiquei com Portugal E tô gostando A busca de emprego Pra quem tem cidadania europeia Aqui em Portugal Realmente acontece de uma forma um pouco mais fácil Porque você chega aqui E já pode buscar o trabalho Porque essa documentação Como eu disse em uma semana Você consegue fazer E ter em mão todos os números que você precisa Então na hora de você buscar Você realmente vai pronto Com a documentação pronta E você deixa isso claro Na hora de buscar o trabalho Pra os seus empregadores Porque é sinal de que você não precisa esperar prazo Você não precisa chegar Não precisa esperar dois meses Três meses Pra pegar alguma documentação É sinal que você tá com tudo em dia Você pode entrar no post de trabalho E começar a desenvolver o seu projeto aqui O seu trabalho aqui Então é uma coisa que realmente me ajudou bastante Isso foi muito bom Então Bom, pra resumir Chegar aqui em Portugal Com a cidadania europeia Te ajuda bastante em relação aos seus documentos Porque você tem menos dor de cabeça Tem menos burocracia Pra correr atrás Mas não é um salto tão grande ser brasileiro com a cidadania europeia Porque a partir do momento que o brasileiro também consegue sua documentação E o europeu já tá com sua documentação Vocês concorrem igual Sabe? Pra mim eu não senti diferença em relação a isso Era mais na hora da burocracia Na hora de ir nos órgãos burocráticos Pra resolver sua documentação Então realmente Não pense que vai ser mil maravilhas Só porque você tem a cidadania europeia Que aqui vai dar tudo muito certo Se eu conseguir um trabalho, uma bolsa Não é bem assim Então procura se informar E ver que ser cidadão europeu Te ajuda pra caramba Na hora de sair do país Isso realmente Não precisei de visto Na hora de entrar no aeroporto Eu peguei uma fila pra europeus Então foi muito rápido Muito fácil a entrada Eles não carimbam o passaporte Eles só vêm E é isso Boa sorte E venha pra Portugal Se quiser É uma experiência riquíssima Incrível E aproveita também Que com a cidadania europeia Você pode viajar Pelos países todos da União Europeia E pra mim Isso é o melhor de tudo E então peguei umaika São menos de tudo E aí E aí Obrigado.